Farrar, noitada, é tudo pra essas menina Noite, bebida e gandaia, é pouco e ainda por cima Dançam de um jeito difícil de explicar Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vou te falar Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vou te falar Amorinhão, de grave com som Quem faz elas, elas, joga o, 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 jog Jogar, jogar, jogar o bombo no chão Farrar, noitada, é tudo pra essas meninas Noite bebida e gandaia, é pouco e ainda por cima Dançam de um jeito difícil de explicar Mas eu mesmo tô aqui, sou eu Davi que vou falar Mas eu mesmo tô aqui, sou eu Davi que vou falar É uma união, de grava com som É uma união, de grava com som Faz elas, elas, jogar o, jogar o, jogar o bombo no chão Jogar, jogar o, jogar o bombo no chão Jogar, jogar o, jogar o bombo no chão É uma união, de grava com som É uma união, de grava com som Que faz elas, elas, jogar o bombo no chão Que faz elas, elas, jogar o bombo no chão E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri